Todos os dias, percorro 16 quilômetros para chegar na Praça Cívica, onde trabalho como fotógrafo de rua. Chego às 7h30 da manhã, com o sol ainda baixo, tiro o cadeado, abro a minha banca e me sento a esperar. As pessoas passam e pergunto, ei, quer uma foto? Dentre algumas que passam por ali, uma pessoa de pele negra responde afirmativamente com a cabeça. Hoje comecei bem, pensei. Peço para o rapaz se sentar e deixar o pescoço bem retinho para a foto não ficar torta. E digo, olha aqui, na altura da câmera, e encosto um pouco mais o corpo para trás. Assim, sua sombra não vai aparecer. Enquadro de forma que as duas orelhas apareçam. E me lembro de abrir mais o diafragma, por causa do tom de pele do fotografado. Um macete que aprendi com o Sinomar, um dos fotógrafos pioneiros da fotografia Lambi-Lambi, já falecido. Ao terminar, mostro a foto para o moço, que fica contente com o resultado, que após os três minutos de espera, já anexa a um currículo, impresso ali mesmo, na banca. Ao me lembrar desse macete, volto no tempo. Na época que tinha contato com aquele fotógrafo e o convívio amigável e também do termo Lambi-Lambi. Não sei ao certo a origem e não gosto dele. Acho vulgar. Já ouvi falar que o Fujioka que tinha apadrinhado, por ser um concorrente paralelo. Embora eu tenha chegado nas ruas depois do uso da câmera Lambi-Lambi, que dá esse nome, algumas pessoas ainda me identificam como um, apesar de já ter iniciado o ofício com a câmera Polaroid. Me lembro dessa época com saudosismo e guardo as minhas duas câmeras Polaroid, até hoje. Essa era a época boa. Eu tinha mais ganho, mais rendimento, muito mais clientes. Se fosse no passado, já teria atendido umas dez pessoas. Todo mundo precisava de foto. As pessoas e as empresas. Às vezes, fico perdido nos meus pensamentos. Alguém me chama e pergunta. Onde fica o Instituto Goiano por aqui? Eu respondo entre buzinas de carros e o estalar da arrancada de motos ao abrir o semáforo. O som das motos me leva aos idos de 2001, quando cheguei na Praça Cívica para trabalhar de moto taxista. Alguém me ofereceu a banca para alugar e, como bom brasileiro, agreguei mais um trabalho. Aprendi a usar a Polaroid ali mesmo, nas ruas. Uma outra pessoa para e pede para ser fotografada. Ela chega ofegante e confessa que acabou de descer do ônibus e se cansou um pouco do trajeto que fez do Hospital Araújo Jorge até ali. Ao fotografá-la, reconheço alguns sinais do possível tratamento de câncer. Ficamos nos olhando, através da lente da câmera, e não dizemos nada um para o outro. E continuo a olhar aqueles olhos, enquanto faço a impressão. Apesar de ser um documento, parece que vejo a alma da pessoa ali estampada. Para mim, o ato de fotografar e ver a pessoa além do que ela é, através da sua expressão. Pelo curto tempo que dura a sessão fotográfica na rua, não há prazo de trocar muitas palavras. Mas sinto que os olhares dizem muito e que, de algum modo, me conectei com aquela pessoa. E me sinto útil por ter feito o seu registro. Eu não guardo as fotos. Logo que produzo, deleto da câmera. Mas muitas expressões ficam na minha mente por dias e dias.